É a minha casa, era a minha família, e agora estão mortos, por causa dele. Ele precisa... O que aconteceu? Posso ajudar? Sim, mate-o, mande-o para os infernos. Ele veio com o exército real, tentou fazer com que nos alistássemos, e quando não aceitamos, matou todos. Menos eu. Isso é horrível. Ele tomou a nossa casa, mostrarei no mapa. Já tentei pegá-la de volta, mas não deu certo. Muitos soldados. Ele só riu e disse que meu sofrimento era um prazer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?